Kimi Oi gente, tudo bem? Estou aqui na minha cozinha Na minha pelvinha Também, estou preparando Vou mostrar pra vocês Um risoto Aqui, esse que eu comprei ontem Da marca Galo Sabor quatro quesos Quatro quesos Espanhol Salsa de queso Eu acho um toque de perejil Muito gostoso, eu amo Vem Aqui vem Pra O condimento, né E nesse saquinho Vem o arroz Aí tem que colocar os dois Ih, peraí que tá tudo Era pra eu estar acordando agora Meninas, meio-dia Que são exatamente Meio-dia agora Mas já estou acordada Desde as nove da manhã Enfim, estou aqui cozinhando Vou comer Hoje, meu aniversário 18 anos Meninas Ai, eu tô tão novinha E nada Vamos começar um dia novo Aqui em Mar de Plata E o que a gente vai fazer hoje? O dia está muito lindo Vou mostrar pra vocês Daqui Da janela Dá pra ver Dá pra ver um pouquinho Da sol Dá pra ver muito Tá sol Mas tá frio Né Ainda Então eu vou cozinhar Hoje eu vou conhecer Os shoppings De Mar de Plata Pelo que me falaram Um se chama Gachego E o outro Chama Aldrei Aldrei Porque é algo assim Bom, vou comer Agora Dá uma bagunça aqui Já Mas normal Eu estou muito bravo Porque ontem Vocês viram, né Eu comprei duas latinhas De atum Mas Não tem abridor Aqui na casa Olha, vai ser um ponto a menos No Airbnb Porque não tem abridor De latas Aqueles Tudo eu falo Que eu vou pôr um ponto a menos Porque, né Por favor, né Meninas Não sei como eu vou fazer Se eu não conseguir Eu tentei com a faca Já Vocês vão falar Ai, tenta com a faca Tentei já Não deu certo Então O que vamos fazer Não vou comer Vou ter que guardar E levar pra minha casa E comer na minha casa Porque na minha casa Tem abridor Difícil, né Meninas Mas tudo bem A coca aqui Virgilano Bom É Ah Ontem Depois eu comprei O fósforo Que eu tinha esquecido De comprar Fósforo 99 pesos Foi o fósforo Três patos Três patos Vem 222 fósforos De madeira 100% Reforestada 99 pesos Foi Cada um Também comprei É Aproveitei Comprei um sabonete Que eu tava precisando Não tinha sabonete Quanto que foi Aqui eu vou falar Todos os preços Pra vocês saberem Preços Sabonete Foi 69 pesos Com 99 E comprei É Uma coisa de Como chamam Dois hambúrgueres Que foi 69 pesos Muito barato E comprei Uma barrinha Chocolate Né meninas Um mimo Que eu mereço Um mimo Desse Arcor Cofre Do bom Bom Que foi 57 pesos Já comi Ontem à noite E isso meninas Vamos Tô cozinhando Assisti hoje A um filme argentino Que chama Esperando La Carroça Que é muito Engraçado Depois Quem sabe Em algum momento Eu falo dele É Eu vou Eu vou falar agora Já que eu tô aqui Vamos falar Tem a dona Dona Cora A senhora Cora Enfim A senhora Que é a mãe Ela tem quatro filhos Quatro Ela tem quatro filhos E ela mora Com um dos filhos Que a mulher Do filho Não está mais Aguentando ela Que só traz problema Pra casa Esquecida Tudo E que quer Que um dos outros filhos Leve ela Pra Pra morar com eles Nesse meio tempo Ela vai pra casa Da vizinha Cuidar do filho Da vizinha E chega A notícia Que uma pessoa Foi atropelada Pelo trem Em Bichaluro Que é um bairro De Buenos Aires Ah A história se passa Num bairro Que chama Bersaches Eu já passei Na frente Da casa A casa É real Numa rua Óbvio Né Não tipo Porque em filme Novela Essas coisas Eles constroem Tudo em estúdio É A casa Tá lá A casa Existe Tanto que Na frente Dessa casa Tem Comprovar É Tem um 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 cartaz Falando aqui No ano Tal Foi gravado O filme Tal La La película Dos meninos Foi gravada A película Tal Aqui nesse dia E Tá Que Uma Mulher Foi atropelada E eles vão reconhecer E supostamente É a mãe deles Aí eles fazem Velório A história Se desenvolve Nisso Né Mas no caso Ela não morreu Né Porque ela tá na casa Da vizinha E é bem engraçado É um dos filmes Mais assim Clássicos Argentinos É muito bom Vou deixar um Um Eu sempre lembro Pra falar em espanhol Cartel Um Cartaz Do filme Aqui pra vocês verem Que é muito legal Quem puder ver Ah Está na Netflix Não sei se na Netflix Do Brasil Está disponível Está disponível Na Netflix Da Argentina Mas Se quiser Coloca um VPN Que vai aparecer pra vocês Enfim Vou terminar de Cozinhar aqui E daqui a pouco Eu saio Aí eu grabo pra vocês Na rua Um pouquinho Já estou vestido Já tomei um banho Queria tomar banho De banheira Né meninas Porque hoje Meu dia Dezoito aninhos Mas É A água Até cair Já tava ficando gelada Então Nem tomei banho De banheira Mas enfim Consegui tomar um banho Quente Muito gostoso Agora vou almoçar E daqui a pouco Vamos sair Para conhecer Um pouquinho mais Dessa cidade Voltamos Já estou aqui No Shopping Aldrei Na verdade Muito bonito Muito bonito Mas Uma coisa Aqui da Argentina Shopping é Coisa pra rico Só tem lojas de click Essas coisas Tipo Mais que nem no Brasil Que a cada bairro Tem Tipo A cada extremo Tem 20 shoppings Não E Você vai no shopping Faz o que quer Não Aqui Só De click Mesmo Lojas bonitas E até que tá vazio Assim O que eu gostei Dessa parte aqui Que quer ver Ó Por exemplo Eu tava desse lado Aí aqui Tem a rua Aqui embaixo Aí passa pra lá Tem continuação Muito interessante Muito interessante Gostei 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 Vamos conhecer Acho que tem Tem dois andares Mas dá pra ver Tem dois andares Vou tentar Gravar um pouquinho Aqui pra vocês Depois eu vou No outro shopping Também Pra conhecer Sim Muito bonito Pra falar a verdade Aqui Mas como eu disse Só pra gente Top né Meninas Seja em Buenos Aires Aqui E tipo Tem essas saídas Pra rua Tipo Saída Tipo Uma ventana Ventana Uma janela Ai gente Espanhol Desculpa Uma janela Pra rua Mas Uma coisa Tipo Você vai comprar Não tem como comprar Eu digo Porque os preços São Literalmente Muito altos Tipo Uma blusa 3.600 pesos Uma vez eu vi Era um Vamos chamar Era um 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 Tênis Ou um Sapato Sei lá E Aqui Era o lunch Agora E Conhecer A parte De cima Vou tentar Gravar Um pouquinho Agora Os argentinos Não gostam Muito Que gravam Estou aqui Subo Olha quem que eu vejo Na propaganda Kiara Linda Maravilhosa Nessa foto Ai meu Deus Adoro Essa menina Muito Bonito Tá bem vazio Até Mas hoje É o que? Quarta-feira Então Tudo bem Pra ser uma Quarta-feira Né Tá ok Gente Adorado Esse É um Café Que tem E tem Em Buenos Aires Também Já Já fiz Bastante pedido De lá E Muy pronto Ai Muy pronto Vai ter Uma loja De alfajor Aqui Alfajor Intenso negro Dursa elet Hum Muito bonito Ai Tem um memorial Pro Maradona Olha que legal Quer dizer Não sei se é pra ele Mas tipo Porque tem Outras fotos Também Mas tem Essa foto Dele Aqui Aí tem Aqui Tem que Colocar Ah Tô falando Pra colocar Alco Antes de Ver o Antes de Ver o O livro Gente Desculpa Português Falhou A Mirtha Legrand É uma Apresentadora De televisão Aqui Muito velha Coitada Só acabei Com ela Mas ela Ela é velha Mesmo Né Muito Antiga Daqui Aí aqui Tem um lugar Uma Playland Pra quem quiser Jogar Muito Bonito Shopping Até mais bonito Que do shopping De Buenas Aires Shopping De Buenas Aires Eu conheço Acho que Todos Que são Bem poucos É o Alto Palermo O Abasto O Abasto O Abasto O Dot E tem a Galeria Pacífico No centro Que nem um shopping Shopping E eu acho que são os três shoppings Que tem Tem o de Avechaneda Mas isso aí Já não é na capital Unicenter Que também não é na capital Tortuguitas Eu não conheço Mas também não é na capital Aí aqui tem Agora A Praça de Alimentação Tem o McDonald's E O que que tem mais pra lá Luciano Que é de sorvete Vamos ver Mostaça Que é um Fast Food argentino E Tasty Rail O que que vem disso A Parada frita E Carne Mostaça É muito gostoso Mostaça Eu como lá sempre Ih O que que mais tem Porque Lá tem lá do outro lado Que dá pra ver Mas acho que dá pra ver O que? A rua do outro lado Não tem muita coisa Lá na frente Aqui é o McDonald's Mostaça ali Praça de Alimentação E pra aqui Ah Tem essa parte aqui Ah Muito bonito Aí O que que é? É tipo um Havana Le Pen Aí deve ser Starbucks E aqui O que mais tem? Tem Um Chevere E Fresh Coe E um Dan Deniz Ai Dan Deniz Amo Ai Contra a luz Amo Dan Deniz Dan 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 Deniz Mas Das últimas vezes Que eu comi Eu passei mal Então Não vou comer mais Por agora Pelo menos E é isso gente Acho que acabou o shopping Não tem muito Que ser mostrado Ah Tem uma Xene Que é tipo Uma livraria Frávega Deixa eu mostrar Xene Frávega Xene é tipo Uma livraria Da Saraiva Frávega É tipo Umas casas Bahia De eletrodomésticos E Do lado disso Aí aqui Banheiro E é basicamente Isso Esse shopping Viu Pra quem gosta De livro De anime Da Sakura Boneca do Frozen Aí lá dentro Tem CDs Livros Legal Novidades Lana Del Rey Selena Gomez Gente Esse shopping Não tem muita coisa Não É bem pequenininho É bem rico Mesmo Eu tava vendo No Google O outro Gachego Tá meio longe Daqui É meia hora Andando Mas É bem maior Pelas fotos E não sei se eu vou Acho que eu vou Andando até lá Já tô na rua mesmo Né Não tenho nada pra fazer Tenho que aproveitar Meu dia Aqui dá pra ver A parte da rua E Então eu vou andando Pro outro shopping Vou tentar gravar Alguma coisa na rua Também Eu fico meio assim De gravar na rua Como eu não conheço a cidade Eu não sei se é perigoso Ou não Mas Vamos no Los Gachegos Shopping agora Fica lá Perto do centro Parece Meia hora andando Mas Vamos andando Gente Eu tô andando Pro outro shopping Eu parei pra ver Eu não sei o que que é Não sei se é uma casa Se é algo em específico Mas muito lindo Meu Deus Tá aqui na Almirante Branco A Buenos Aires Mar da Plata Muito lindo Amei 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 Eu vou me informar Pra ver o que que é Aqui Sempre falou que tem um carro Aí Mas muito linda Essa casa Meu Deus Amei Eu quero morar numa casa assim Algum dia Se Deus quiser Ali tem um cartaz Falando do arquiteto Que fez Prêmio Municipal Alar Deservação Patrimonial De 2000 Mas não especifica Eu perguntei pra um casal de senhores Eles falaram que Eles moram aqui Há mais de 20 anos E sempre esteve assim sozinhos Mas que deve ter algum caseiro Alguma coisa Porque sempre tem um carro Mas Muito lindo Tipo Ele dá toda essa quadra Até a outra E a gente vai andando pela rua E a gente vê Uma bandeira do Brasil Bom gente Já estamos aqui Em loja da Chego Shopping Realmente é um shopping Mais Povão Entre aspas Bem bonito Acabei de entrar E tem bastante loja Tem Xene Tem E tá mais lotado É mais aqui no centro Então Loja de Joias E me parece Que tem Dois ou três andares Talvez o último andar Seja cinema Não sei Vou dar uma olhadinha E Bem bonitinho Pra falar a verdade E Vamos conhecer um pouco Vou tentar mostrar um pouquinho Pra vocês aqui Tchau 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 Essa parte daqui de cima, eu achei muito parecida com a do shopping Alto Palermo, muito, muito, muito parecida. Tipo, tem essa mesma vibe, que é aberto, tem nesse lado, tem naquele lado, mas o Alto Palermo, acho que são três ou quatro andares. Aqui são dois, essa parte de cima tem mais coisa de comida e, digamos que 70% é de comida, na verdade. Tem poucas lojas de roupa e tem algumas de joias. E lá em cima, realmente, pelo que eu vi, é cinema. Será que tem como subir? Vou dar uma olhada pra ver. Se tem como subir lá pra ver por onde seria essa subida. É, deixa eu encontrar. Talvez ali. Pera aí. É por aqui, mas tá fechado dessa parte. Dá pra subir pelo elevador. Mas, não sei, deixa eu ver se tem como ir ver. Gente, já tô em casa. Tô muito cansada, andei bastante. Não fiz muita coisa boa depois. Conheci um pouquinho mais e vim direto pra cá. Tô deitada agora, vou descansar um pouco. Talvez hoje à noite eu vou sair pra um bar que me convidaram. Ai, é lá. E, nada, é isso. Esse vlog de hoje termina por aqui. Então, se você gostou, dá seu like, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E, é isso. Continuamos aqui. Ainda tem aniversário, ainda faltam algumas horas. Amanhã ainda tem mais um dia. Eu volto na sexta. Mas na sexta vai ser chato, porque sexta, duas horas da tarde, eu pego o trem. Chego oito, nove da noite a ir pra casa. E é isso. Nem sei se eu vou fazer vídeo de volta. Vou assistir um pouquinho de televisão agora. Dormir. La siesta. E vamos ver o que vai acontecer hoje à noite. Tá bom? Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!